A pesquisa, gente, divulgada pelo IBGE revela que muitas pessoas são sedentárias, muitas pessoas não praticam nenhum tipo de atividade física. Vamos acompanhar agora na reportagem da Tatiana e Simon. Quatro em cada dez brasileiros com mais de 18 anos estão sedentários. É o que revela a Pesquisa Nacional de Saúde 2019, divulgada nesta quarta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia Estatística, o IBGE. A classificação que a pesquisa dá é a de que as pessoas estão insuficientemente ativos, ou seja, quem não pratica nenhuma atividade física ou que até praticou mais por menos de 150 minutos por semana, considerando lazer, trabalho e deslocamento para o trabalho. No Brasil, 47% das mulheres eram pouco ativas em 2019. Já os homens apresentaram uma taxa de 32%. Mais da metade das pessoas de 60 anos ou mais de idade eram insuficientemente ativa. E o grupo de idade menos sedentário foi o dos jovens com idades entre 18 e 24 anos, seguido pelo grupo de pessoas com idades entre 25 e 39 anos. A pesquisa revela o quanto o brasileiro está sedentário, mas também cita a falta de preocupação com boas escolhas alimentares. 13% das pessoas tiveram o consumo recomendado de frutas e hortaliças. O índice quase empata com o percentual de pessoas que admitiram consumir pelo menos 5 grupos de alimentos ultraprocessados. Conforme essa endocrinologista, a obesidade é a primeira consequência de um estilo de vida pouco saudável. A obesidade é considerada uma doença. A gente tem o CID, que é o Código Internacional de Doença da Obesidade. A gente considera a obesidade os pacientes com índice de massa corpóreo maior que 30. E ela é responsável por inúmeras doenças. Ela aumenta muito o risco cardiovascular, que é a chance do paciente ter uma doença cardíaca ou um acidente vascular encefálico. Ela aumenta em muitas vezes, mais de 5 vezes, a chance do paciente desenvolver diabetes tipo 2. Além de problemas de hipertensão, osteoarticular, também está relacionada a doenças neurológicas. A gente sabe que o paciente obeso tem uma chance maior. Ele é como se estivesse com uma inflamação constante. Ele tem a chance maior de ter doenças degenerativas. Além do sedentarismo, a pesquisa feita em 108 mil domicílios em parceria com o Ministério da Saúde investigou outros fatores de risco para o desenvolvimento de doenças crônicas, como o consumo de álcool. No ano passado, 26,4% da população acima dos 18 anos costumava consumir bebida alcoólica pelo menos uma vez por semana. Em plena pandemia da Covid-19, especialistas reforçam que não é hora de descuidar da alimentação saudável e nem da prática de atividade física. A questão de você estar bem nutrido, o seu organismo vai responder, principalmente a questão da imunidade, de outra forma. Então, é essencial a gente ter uma qualidade tanto nutricional e, se for o caso, diante de exames laboratoriais, a gente fazer a suplementação naqueles que às vezes não são tão absorvidos rapidamente. A gente consegue ter, através da dieta, da alimentação correta e equilibrada, todos os nutrientes. Isso daí é o principal. O que a gente precisa dar uma certa atenção? Como que está o seu organismo, se ele está realmente absorvendo? A gente só vai para uma suplementação a partir do momento que a gente faz essa... A gente observa que, através dos exames laboratoriais, que, apesar de estar tendo uma alimentação correta e equilibrada, não está sendo absorvendo. Aí é onde a gente vai para os suplementos. Em 2019, a proporção de homens que tinham o hábito de consumir bebida alcoólica ao menos uma vez por semana era de 37%, um índice superior ao observado entre as mulheres, que ficou em 17%. A proporção de mulheres que consumiam bebida alcoólica uma vez ou mais por semana cresceu 4 pontos percentuais frente a 2013, enquanto o percentual dos homens ficou praticamente estável.